O... 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 No atleta gol! Jorginho, camisa número 10! Jogada individual, para a dancinha da torcedora rubro-negra. Para a festa da tor... O Jorginho, cobrança de lateral, ficou reclamando de falta. O Jorginho só dominou e bateu com o pé esquerdo entre as pernas ali do Wilson. O Atlético abre o placar aqui em Goiânia.